Fala Geeks e Demeiros, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Seja Geek, onde a gente fala de filmes e séries todos os dias. E hoje é quinta-feira, e quinta-feira é dia de quiz sobre filmes e séries aqui no canal. Para quem curte quiz, vou deixar a lista na tela final do vídeo. E sem mais, vamos às perguntas. Pergunta número 1. Qual o nome da série de TV que conta a história de um grupo de sobreviventes lutando para sobreviver em um mundo pós-apocalíptico, infestado de zumbis? Letra A, The Walking Dead. Letra B, Fear The Walking Dead. Letra C, The Nation. E vamos ver qual é a resposta correta. E a resposta correta é a letra A, The Walking Dead. The Walking Dead é uma série de TV americana baseada nos quadrinhos de mesmo nome. Ela estreou em 2010. Pergunta número 2. Qual o nome do filme que conta a história de um jovem que é enviado para uma prisão brutal no exterior após ser acusado de tráfico de drogas? Letra A, Doze Anos de Escravidão. Letra B, Um Sonho de Liberdade. Letra C, O Expresso da Meia-Noite. Você sabe a resposta correta? Vamos ver. Resposta certa é a letra C, O Expresso da Meia-Noite. O Expresso da Meia-Noite é um filme de 1978 dirigido por Alan Parker. Ele conta a história de um jovem americano que é enviado para uma prisão brutal no exterior após ser acusado por tráfico de drogas. Pergunta número 3. Qual o nome da série de TV que conta a história de um grupo de mulheres que trabalham como presidiárias em uma penitenciária feminina? Letra A, Orange is the New Black. Letra B, Wentworth. Letra C, Vis-a-Vis. Essa foi bem fácil. Vamos ver. E a resposta correta é a letra A, Orange is the New Black. Orange is the New Black é uma série de TV americana produzida pela Netflix e teve sua estreia em 11 de julho de 2013. Pergunta número 4. Qual o nome do filme que conta a história de um jovem gênio da matemática que luta para superar seus problemas pessoais enquanto trabalha para decifrar o código alemão? Letra A, Uma Mente Brilhante. Letra B, O Jogo da Imitação. Letra C, Gênio Indomável. E a resposta correta é E, E a resposta certa é a letra B, O Jogo da Imitação. Ele conta a história de Alan Turing, um jovem gênio da matemática que luta para superar seus problemas pessoais enquanto trabalha para decifrar o código alemão da máquina Enigma durante a Segunda Guerra Mundial. E a última pergunta, pergunta número 5. Qual o nome da série de TV que se passa em um universo de super-heróis da Marvel e segue a história de um grupo de agentes que trabalham juntos para salvar o mundo? Letra A, Agents of S.H.I.E.L.D. Letra B, Daredevil. Letra C, Luke Cage. Essa, para quem acompanha o canal, seja aqui que está muito fácil. E a resposta correta é a letra A, Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. é uma série de TV americana baseada no universo de super-heróis da Marvel. Ela estreou em 2013 e foi exibida por sete temporadas. A série segue a história de um grupo de agentes da própria S.H.I.E.L.D. E aí, pessoal, como foi o seu resultado no quiz? Não deixem de comentar aí embaixo. Se inscreve e deixe seu like para ajudar a crescer essa comunidade geek. E aí, pessoal, como foi o seu resultado no século? E aí, pessoal.